Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo E hoje eu estou com uma novidade muito legal Que é, pra dizer pra vocês, que o servidor depois de tudo voltou Tá, a gente conseguiu aí Comprar um host muito melhor A gente estava em parceria com a HostGamer Só que daí a HostGamer meio que saiu do ar Não sei o que aconteceu Com ela Daaaay a gente ficou meio que sem host Tentamos pegar um outro lá, mas o cara acabou roubando O nosso game mod antigo que a gente colocou Lá e tal, deu um rolo Daaaay o Trutzer chama essa empresa aqui Na verdade quem mostrou pra gente essa empresa foi o Foi o School Fire Que é o cara lá que está A gente está nos ajudando com o game mod, né? Do Scheme de Antes Survive E daí ele passou o host pra gente A gente viu que é um host bom, tá 4 anos no mercado Tem CNPJ e tudo Daí a gente decidiu comprar lá O segundo plano deles que custava 40 reais E botamos o servidor on Beleza? Então como eu tinha prometido pra vocês Eu vou fazer o evento, né? Das tendas full Que eu tinha prometido Pra quando o servidor voltar Porque a gente não conseguiu salvar as contas Então você não tem que criar as contas de novo Só que não se preocupe que vai ter muitos itens pra vocês aqui nessas tendas Beleza? Pra vocês poderem recuperar tudo que tinham Só que antes eu vou ter que dar alguns avisos Antes de continuar mostrando as localizações das tendas, né? É o seguinte, pessoal Eu... Eu peguei recuperação na escola, tá? Peguei 4... Em 4 conteúdos História Foi um deles Português, Espanhol E Química E essa semana Nessa semana próxima, né? Tipo, você não tá vendo o vídeo na segunda Então, obviamente, eu tive a... Uma recuperação já na segunda De manhã E eu vou ter o resto Acho que... Eu vou ter 3 recuperações essa semana E uma só na outra semana Então eu vou estar meio que sem tempo pra gravar vídeo Porque eu vou estar estudando muito Eu arranjei um tempinho aqui dos meus estudos, né? Pra estudar Pra gravar esse vídeo aqui E... Eu arranjei um tempinho, então, né? Dos meus estudos Uns 2 minutos 5 minutos Pra gravar aqui esse vídeo, então Pra vocês E avisar vocês que esse daqui Vai ser o único vídeo, então, nessa semana Infelizmente Peço perdão, tá? Só que eu tô tendo que estudar muito Porque eu tenho que tirar uma nota muito... Muito boa Pra eu poder passar de ano, beleza? Então... Dado esse aviso aí Tem outro vídeo que eu quero dar também Que é importante Mas... Ah... Pessoal, semana que vem Volta ter vídeo normal, beleza? Só essa segunda aí Só essa semana aí Que vai ter vídeo só na segunda, beleza? Semana que vem Volta ter tudo normal Então... O segundo aviso é Que o pessoal que comprou VIP Ou base permanente Ou base mensal Eu peço para que todos Vão no... Visitem o fórum lá Do depois de tudo Deizy.forumeiros.com E vão na parte do shopping Em comprovantes Beleza? Lá vai ter... No tópico do... Do shopping Em comprovantes Lá vocês confirmam A compra de vocês Beleza? Criam um novo tópico Lá nesse tópico aí No comprovantes Confirmação de comprovantes Com... O nick de vocês, tá? O username de vocês Coloquem o username de vocês As fotos que mostrem As fotos que mostrem os dados Lá da conta Para onde vocês pagaram Beleza? E... Se caso for base Vocês postam um local De onde vocês querem a base O username de vocês também A quantia que foi depositada E a foto É extremamente necessário Que na foto apareçam os dados Do nosso banco Beleza? A agência Todos os números do banco Tem que aparecer Na foto do comprovante Se não tiver a foto do comprovante Infelizmente Ninguém vai poder receber Né? Quem postar isso daí Quem postar os dados Sem ter a foto do comprovante Não vai poder receber A compra Então é isso daí Peço que todos façam isso Beleza? Para poder receber tudo de volta Então tá Vamos ver então agora O que tem nessas tendas Né? Vamos aqui numa Eu coloquei 3 tendas Com tudo isso daqui Ó Só nesse lugar Beleza? Eu vou botar 3 em cada Em cada cidade Então Já que a gente está em Las Venturas Vão ter 3 tendas Fools aqui Como vocês podem ver Com esses itens Beleza? E agora eu vou para Outro lugar Agora eu vou para Sanfiero Vou escolher algum lugar Em Sanfiero Para colocar as tendas Para vocês pegarem E ficar full Beleza? Então eu perco de gravar aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito extenso Então é isso daí Já volto Voltei aqui então galera Como vocês podem estar vendo Então tem mais 3 tendas aqui Do lado da base naval Antes que vocês se perguntem Por que eu estou de jetpack É para eu poder correr rápido Para os locais Beleza? Para eu poder colocar as tendas só E Eu estou com 99 mil De blood Aqui 9 milhões Sei lá quanto que é isso Não quero contar esses números Filhos das mães De blood Porque eu estou fazendo aqui Colocando as tendas No lugar certo E eu botei isso Dei para evitar que ninguém Me mate Beleza? Então vou abrir aqui De novo as tendas Para ninguém falar Que elas estão vazias Para vocês verem aqui Que estão Tudo cheinha Beleza? Eu estou avisando Para o pessoal Que está online aqui Os locais As localizações Das tendas Beleza? Mas não sei se o pessoal Vai conseguir descobrir Onde é que elas estão Porque tem gente Que não conhece O mapa Pela palma da mão Acho mais difícil De achar Beleza? Eu estou muito feliz Mesmo com a volta Do servidor O Kronix Me perguntou ali agora Sério eu estou muito feliz Eu fiquei muito triste Por ter tido que fechar Ele por um tempo Não é que eu tenha Tido que fechar Me expressei mal Desculpem Eu realmente me senti mal Por a host gamer Ter fechado E a gente ter Assim tendo que Desligar o server Lá Eles tiveram que desligar Na verdade Daí a gente ficou Muito tempo Com o servidor fechado Só agora a gente Voltou com tudo Beleza pessoal Não vai fechar mais Agora a gente está Pagando host Não estamos mais De parceria Com nenhuma outra empresa E agora você tem A melhorar pessoal Essa empresa Como eu já disse No começo do vídeo Está no meu mercado De trabalho há um tempo Para quem quer saber O nome da empresa É uma tal de LGV host Beleza Então dá para confiar Os caras Assim que eu paguei No dia seguinte Que eu paguei boletos Me enviaram Por e-mail Os dados do VPS E E é isso daí Né pessoal O servidor depois de tudo Já voltou aí com tudo Sem divulgar Que já tem 18 player on O que eu queria dizer mais Eu tinha mais uma coisa Para dizer para vocês Gente A gente colocou Umas coisas novas São básicas Só que a gente colocou Tá Porque a gente Eu pelo menos Estou meio sem tempo Então quem está mexendo mais É o Trudes Com os scripts Porque eu que faço os mapas Então os mapas vão Vim para uma passada Semana que vem Sem essa semana Aqui agora Como vocês estão vendo Esse vídeo É na segunda Eu estou fazendo vídeo No sábado Agora é sábado Você não está vendo Esse vídeo na segunda Eu vou fazer mapa novo Só semana que vem Então Porque eu só vou estar disponível Semana que vem Mas depois de semana que vem Eu vou fazer mapa E o K7 A4 Até o final Da minha série Beleza Daí eu só vou estar disponível Para o servidor E para a minha namorada O que mais que eu tinha que falar Mas ah Não se esqueçam Não se preocupe também Porque o Trudes Vai estar aí jogando Beleza O Foxy também A gente arrumou Agora um Um sistema novo Antes do For You Do Furian Desculpa Sair da Stave Ele ajuda a gente A gente a fazer um sistema De ajudante Então Assim que acabar minhas provas Eu e o Trudes Vamos estar escolhendo Pessoas para serem ajudantes Na servidora Que daí esses ajudantes Vão ter alguns comandos Como teleportar Lá para ajudar as pessoas Puxar Quicar Só não vão ter comando De banir Beleza Só vão ter alguns Senão vão poder também Dar VIP Nem nada disso Só vão ter comandos Para poder ajudar Como o nome já diz As pessoas que Precisam de ajuda Daí conforme for O ajudante sendo Como é que eu vou dizer Conforme o tempo Que ele ficar como ajudante A pessoa ficar como ajudante Se ela se tornar uma pessoa confiável Ela sobe de cargo Para admin Ou se não Se ela fizer alguma burrada Alguma coisa assim A gente tira ela E põe outra pessoa No lugar Mas não me peçam agora Para eu pôr vocês de ajudante Beleza Porque essa semana Eu estou muito ocupado mesmo O Truds também não vai pôr ninguém Porque para a gente pôr alguém de ajudante Tem que eu e ele concordar Beleza Então é melhor a gente fazer isso Eu só vou parar de gravar o vídeo Aqui bem rapidinho Para eu poder ter as tendas Porque eu estou com medo Eu tenho medo de tipo O comando não estar Sustentado para admin Ter ocorrido algum bug E devo acabar usando o comando Para criar tenda E sei lá Pode dar um bug E eu não quero arriscar Então para a gente gravar aqui Já volto pessoal Rapidão Só para pôr as tendas Volto a gravar aqui Então pessoal Já coloquei aqui as tendas Vou abrir aqui elas Como estava abrindo antes As outras Para mostrar para vocês Que elas estão cheias Já vou até agora Tirar aqui o meu jetpack Botar aqui ADM off Para o meu sangue voltar A 12 mil Beleza Está tudo cheinho Espera Deixa eu descer aqui para baixo Todas essas tendas aqui Na verdade cada uma Custa 15 reais Então vamos ver Vamos fazer as contas juntos 15 30 45 45 mais 45 90 90 mais 45 100 110 120 130 Vai dar um pouquinho mais De 130 reais Então Está tendo evento Com mais de 130 reais Em dinheiro Beleza Estou fazendo aí para o pessoal Para Para pagar o que eu devo a vocês Por ter Infelizmente A gente não ter conseguido Ter feito o backup Das contas Antes Mas tipo A gente conseguiu fazer Uma semana antes Então O que tinha uma semana Antes do servidor fechar Ainda está salvo Beleza E Quem se registrou Uma semana Na mesma semana Que o servidor Resultou Infelizmente Perdeu a conta Então vou ter que criar Uma conta nova Mas não tem problema Que agora Vocês já mostraram Já mostrei para vocês Aqui as tendas Que o pessoal Poder ficar full Com essas tendas Que eu mostrei Então está tudo de boa Eu acho Pelo menos eu acho Como eu disse Essas tendas custam 15 reais cada uma Então Tem mais de 130 reais Em premiações No evento Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam De deixar o joinha E favorito ao vídeo E também se inscrever no canal Eu peço perdão novamente Por todo esse tempo Que o servidor ficou offline E também por não ter gravado Nenhum vídeo de MetaDZ Por um certo tempo É que eu não queria divulgar O servidor de ninguém Porque né Sei lá Eu não gosto de divulgar O servidor de ninguém Prefiro que o pessoal Jogue no meu né Porque eu faço tudo Que eu sempre quis Tipo Eu faço Eu boto no servidor Tudo que eu sempre quis Vendo no servidor de MetaDZ Beleza Pessoal Então Eu acho que vocês vão gostar Bastante no servidor Quem ainda não jogou Eu tenho certeza Que vai gostar E quem jogou Sabe que O servidor é bom Então é isso daí É com um grande orgulho Que eu Que eu realuguro Então aqui com vocês O Depois de Tudo DayZ Beleza Daqui uma semana Quando eu terminar Minhas provas Vão vir muitas novidades Do servidor Nessa semana Já vão vir Por parte do Felipe Coisas de scripts Beleza Vai vir Skins novas Que mais que vai vir Também de novo Vai vir muita coisa nova Pessoal Beleza Envolvidos ao script E a Como é que eu posso dizer E o que vão Ai Coisas que vão melhorar O servidor Beleza Por meio de script E daqui Uma semana Vai vir então Os mapas novos Também Feitos por mim E também Daqui uma semana Vai vir uma novidade Meio que bombástica Beleza Que eu vou falar Em outro vídeo Sobre isso Então Não quero falar Nada sobre isso Agora Porque é um plano Futuro Que É um futuro Próximo Beleza Então é isso aí Pessoal Valeu Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam De deixar o joinha E se inscrever no canal Eu Peço desculpas Também por ter Que só Tipo Só postar um vídeo Essa semana Né Porque infelizmente Eu tô cheio de provas Lá pra fazer recuperação Então eu tô sem tempo Pra poder fazer vídeo Infelizmente Porque Pô Eu adoro fazer vídeo É uma coisa que realmente Gosto mesmo de fazer E Né Vou ter que ficar Sem fazer Só essa semana Aí por causa Das recuperações Mas é isso então Obrigado novamente Já falei isso umas 500 vezes Tô todo gago aqui Tipo Tô me perdendo Tudo Pra falar as coisas Com vocês Não sei porquê Acho que tô com muita pressa Pra voltar a estudar Então é isso daí Valeu de novo Falou Um abraço O IP do distribuidor Vai ficar na descrição do vídeo O link do fórum também E o link também Do tópico lá Pro pessoal Que comprou o VIP Ou base Vai ficar também Na descrição Pro pessoal criar lá O tópico Não se esqueçam De colocar No tópico A imagem do comprovante O username de vocês E se caso for base A localização da base Onde vocês querem E na base Também por favor Especifiquem Se a base é mensal Ou se é permanente Beleza Então é isso aí pessoal Valeu Dados do banco Na Na foto do comprovante Por favor Porque senão Não vai ser validado Então é isso aí pessoal Valeu de novo Falou Um abraço Tô cansado de falar Tanto valeu Mas isso daí Falou E fui